35 minutos Olha, aconteceu em Maringá um fórum para discutir o rumo do etanol, açúcar e também da energia aqui da nossa região No debate, presenças ilustres de pessoas do setor Em Maringá, o Fórum Nacional de Agronegócios discutiu os temas álcool, açúcar e energia O evento aconteceu na sociedade rural, com a participação do presidente da Associação Brasileira de Agronegócios, Caio Carvalho Neste fórum foram debatidas ideias de como construir novos rumos para o agronegócio brasileiro Principalmente no setor sucro-alcooleiro, que hoje atravessa um momento bem complicado Quando a gente fala do custo Brasil, atuação de governo, a questão tributária é uma das mais importantes Assim como a falta de seguro rural, por exemplo, assim como a questão de logística e infraestrutura São questões que estão nos perturbando há muito tempo Não se trata de fazer um novo diagnóstico, todo mundo sabe disso É um problema de falta de investimentos Nós temos olhado problemas graves, um certo retrocesso na economia brasileira É como se fosse um túnel do tempo para o passado A gente vê o povo nas ruas, a gente vê a inflação, a gente vê coisas que víamos há muito tempo atrás Isso obviamente traz inseguranças E no caso do agronegócio, que carrega o país nas costas, isso obviamente é muito negativo O presidente da Alcopar, Miguel Tranin, destacou no fórum as dificuldades que o setor atravessa Até pouco tempo, o açúcar mantinha ainda preços muito razoáveis e muito bons no mercado internacional Mas nos últimos anos recuperou a produção nos outros países O Brasil também está com uma safra, uma das maiores safras plantadas O que significa diretamente queda de preço Os estoques mundiais estão abastecidos e isso tudo faz com que seja deprimido o preço do açúcar Afetando diretamente o agronegócio O diretor da maior usina de cana-de-açúcar do Paraná Falou sobre a necessidade dos produtores de investirem em novas tecnologias para aumentar a produção Tenho a expectativa que realmente essas novas tecnologias no campo Vão nos dar uma condição de recuperação de produtividade nos níveis históricos até um pouco acima Assim como foi o plantio direto para a soja revolucionou Esse sistema de plantio mecanizado para a cana também vai revolucionar a cana O Paraná deve moer no ano que vem cerca de 200 milhões de toneladas de cana-de-açúcar Mas os problemas de logística no estado continua 300 bilhões de dólares que foi o que gerou de 2002 até hoje o agronegócio E nós não temos na verdade uma boa resposta do governo Não tem estrada, não tem porto, não tem ferrovia, não tem políticas públicas, não temos índio Nós temos em terra, nós temos um monte de coisa contra a gente E ainda ocupamos apenas 8% do território nacional Que mal estamos fazendo para a nação, meu Deus do céu Então, abastecendo, tranquilo, gerando as exportações Eu acho que o governo não tem dado o retorno adequado Acho que o governo tem deixado a gente para trás no sentido de criar políticas públicas para resolver os nossos problemas Então, é um assunto delicado, precisa investimento Mas estamos desde 2002 com essa lenga-lenga de faz, não faz, tem porto, não tem porto E é incrível E nesse período nós saímos de 100 milhões de toneladas para 180 milhões de toneladas E não mudou um metro quadrado de porto Da porteira para dentro, os agricultores fazem a sua parte Agora, da porteira para fora, o estado fica a dever bastante, principalmente o governo federal Portos, aeroportos, estrutura básica, rodovias O Brasil transporta, por incrível que possa parecer, toda a sua riqueza, norte e nordeste E tem que vir aqui para os portos, aqui no sul, de caminhão Então, é inconcebível isso No momento em que vivemos, estamos em 2013 E o presidente falou bem Por mais que possa ser incrível Apenas 8% do território brasileiro é ocupado pelo plantio de todas as safras Então, é muita reclamação do governo dos ambientalistas Mas se tem população crescendo, precisa de alimentos, meu amigo É, o plantio é que regula isso aí, preço, né? 7 horas e 39 minutos Tchau 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 Tchau